O de cruz erigir De um dia fugir Como emblema de vergonha e dor Mas contempla essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Tem por uma coroa Troca Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Tem por uma coroa Troca Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário O humilhante Baixou E essa cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque nela Jesus Jesus Me salvou Se eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Ele vai proclamar E o meu coração Ele vai proclamar E o meu coração Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Até morrer E por mim já morreu, meu Jesus, para dar-te o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa troca. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória é de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Livarei eu também minha cruz, tem por uma coroa troca. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Livarei eu também minha cruz, tem por uma coroa troca. Livarei eu também minha cruz, tem por uma coroa troca.